Então amiga, você vai mesmo pra minha casa? Aham, vou sim, eu já falei com a minha mãe, ela deixou Aí então bora Tô muito ansiosa pra minha mãe terminar logo sua saia Oi mãe, a minha amiga já chegou Vem Alice Oi Oi querida A Rebeca já passou todas as suas medidas E enquanto vocês vinham eu tava fazendo a saia E acabei de terminar Nossa mãe, já? Cadê? Tá aqui, olha Nossa, essa é linda Não é? Toma querida, é sua Nossa, que linda Muito obrigada Bem, quanto vai custar? Não, não Não quero cobrar nada não Fiz por gentileza mesmo É menina, não precisa pagar não Por gentileza, eu vou te dar Sério, muito obrigada Então meninas, eu vou fazer logo o almoço E se arrume aí E depois venha almoçar, tá bom? Pra depois ir dar uma volta na pracinha Oba Com licença Nossa, sua saia ficou muito linda É mesmo É linda mesmo Aham Vem, eu vou te mostrar meu quarto Nossa, seu quarto é bem bonito Não é? Quer ver uma coisa mais legal? Quero Por que tu tirou no tênis? Ah, você vai ver Uh Nossa, isso é muito divertido Vem, tira a bota e vem aqui na cama Acho que isso não foi uma boa ideia Meninas, vem almoçar Eu vou chegar lá primeiro Ah, mas não vai mesmo Depois de um tempo Que tal a gente dar uma volta na pracinha? É mesmo, bora? Então vamos caçar nossos sapatos Eu aproveito e levo a bicicleta Sim, bora Uh 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 Ai, não tem nada pra fazer nessa praça É, eu sei E aí, como é que tá o trabalho de vocês? Que trabalho? Ué, o trabalho de Fernando e você Ah, tá Praticamente ele é um burro Ele nem sabe fazer os negócios direito Eu que tive que fazer a maioria do trabalho Nossa, amiga, que chato É Eu sei Então, como é que vai o seu trabalho? Ah, vai bem Tá tudo certinho Ai, que bom A década a gente não fez juntas Verdade Meninas, o que vocês estão fazendo aqui nessa praça? Ah, mãe, conversando, né? Meu Deus, a bicicleta tá jogada Isso é a bicicleta do teu pai, menina Tá doida? É Ops Ai, não importa, tá? Eu vou ficar aqui com vocês conversando, ok? Elas passaram a tarde juntas conversando Bem, Rebeca, acho que é bom a gente ir pra casa Bora É, Alice É, eu tenho que ir pra casa mesmo Minha mãe deve tá ligando já Então, bora Levantando Rebeca, pega essa bicicleta, por favor Tchau, Rebeca Foi muito legal passar a tarde aqui Obrigada pela saia Ah, mulher De nada Tchau Vem aqui mais vezes, ok? Claro que eu venho Tchau 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 Tchau